E depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais eu machuquei minha mão, tirando a casca da abóbora cabochá. Gente do céu, essa abóbora é muito difícil você tirar a casca dela crua. Tem um jeito também no micro-ondas, que dá pra você deixar ela mais mole ou no forno, mas eu prefiro fazer assim. São 15 minutinhos, eu coloco numa panela de fundo mais alto, né, como que o fundo consiga ser mais... E aí eu coloco uma panela que esteja um fundo bacana, que consiga cobrir praticamente toda ela. E aí preencho com água até o limite que não possa cair no seu fogão, né, que não venha cair. Aí cada 5 minutos eu dou uma viradinha nela, ou ela mesmo vai virando conforme vai fervendo, né. E depois de 15 minutinhos ela fica com a casca bem mole e aí já vai para o forno assar ou fazer um purê. Então essa é uma técnica que eu acho mais fácil assim pra tá tirando a casca da abóbora. Então quem quiser fazer e já teve esse problema de se machucar na hora de tirar a casca, ou esperar alguém com mais força pra ter que tirar, ou pagar mais caro por conta de já vir sem a casca, fica a dica pra vocês. A hora que eu for fazer, tirar a casca, dar uns 15 minutinhos, eu venho aqui mostrar como que é prático. E aí depois de 15 minutinhos, ó, só vou tentar passar aqui pra vocês, mas aqui eu tô segurando o celular, mas ó, tá vendo como a casca sai fácil, 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 né. E aí vocês acabam com esse problema de se machucar. Deixa eu colocar num prato, vou mostrar mais fácil. Então aqui, ó, o que eu estava fazendo com o garfo, é só colocar, ó, que eu não tô segurando para gravar pra vocês, se vocês compraram alguma coisa que apoie meu celular. Mas aí é só deslizar na casca da abóbora também, muito prático de fazer. Eu vou descascar toda ela aqui, mas só pra vocês terem noção. Em tempo, logo após que eu tirei ela dos 15 minutos da água quente, já dá pra tirar a casca sem nenhum pouquinho de esforço. E também você acaba não se machucando, ó. Aí dá pra colocar aqui e já, olha só como ela desliza. Essa parte que é mais molinha, ó, coloca assim, ó, já sai todinha. Só abrir aqui pra vocês terem noção, depois eu vou fazer em toda ela. Eu quero colocar pra assar, ou com a casca, sem a casca. Também vocês têm essa opção. Olha só, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, gente, só como a mão tá difícil. Tá vendo como ela fica molinha? Vou cortar aqui e já mostro de novo. E aí, ó, como corta fácil, tá vendo? Você pode daí ou você cozinhar pra purezinho, tirar toda a semente, a parte de dentro da abóbora. Ou pode assar ela também com a casca ou sem a casca, porque até com a unha, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pode por a unha, mas, ó, até com a unha, tá vendo? Ela sai agora a casca, ó. Ó, fica muito molinha. Então, façam essa técnica para não machucar a mão. E pra facilitar também na hora da correria. E continue se inscrevendo no canal, ative as notificações, curta, compartilhe. Um beijo e até os próximos vídeos. E aí, ó. E aí, ó, tá vendo?